Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o cultivo da rodriguezia, uma orquídea que é de muito fácil cultivo, mas que muitas pessoas têm dificuldade por ser uma orquídea de raiz fina. Muitas pessoas confundem ela com o orcídeo, que gosta de muita umidade, ele gosta de uma quantidade boa de umidade, não nas raízes, mas no ambiente. Então hoje vamos estar esclarecendo as principais dúvidas sobre o cultivo da rodriguezia. Eu tenho rodriguezia aqui, eu queria estar filmando ela para vocês, Florida pessoal, mas infelizmente eu não pude estar fazendo isso porque acabei ficando doente, acabei com a garganta inflamada e eu não podia estar falando para vocês, para não forçar a garganta. Essa aqui é minha rodriguezia venusta, ela está bem enraizada como vocês podem ver. Já está bem torcerada, ela está cheia de cápsulas florais, cápsulas de semente, que eu não vou estar deixando aqui, eu vou estar tirando algumas, vou deixar poucas, porque infelizmente eu não tenho um laboratório para estar mandando as sementes para germinação. Mas então pessoal, eu cultivo a rodriguezia no toquinho, eu cultivo no toquinho de sanção do campo e vocês podem ver que ela está muito bem enraizada, está vendo? É um orquídeo que gosta de uma luminosidade entre 80% e 70%, eu cultivo a minha no de 80%, quem quiser estar cultivando no de 70% pode, no de 60% pode. Ah, Sidney, meu cultivo é no sombrite de 50%, eu posso estar cultivando ela no sombrite de 50%? Pode. Simplesmente você coloca ela no local mais sombreado do seu orquidário que vai estar dando certo. Eu cultivo no sanção do campo. Quem for cultivar em sanção do campo, gente, essa daqui está com casca. É uma orquídea de raiz fina e o sanção do campo que eu plantei ela, no toco de sanção do campo que eu plantei, está com casca, mas quem for cultivar orquídeas de raiz grossa no sanção do campo, eu aconselho você a decascar. Ah, Sidney, mas não vai ter umidade? Vai sim, tá? É melhor o cultivo do sanção do campo sem casca do que com casca, porque sem a casca ele vai durar muito mais, seu cultivo vai ser muito melhor, porque com o tempo a casca do sanção do campo começa a se desgrudar da madeira e começa a cair. E isso vai dificultar muito no seu cultivo e nas suas orquídeas, por quê? Ela vai começar a se sentir desconfortável porque a casca está se desgrudando da madeira. Esse aqui, como vocês podem ver, é o de casca e o sanção do campo. Está até com hastes, está cheia de hastes florais, está vendo? É uma rodriguezia também. Está muito bem enraizada, como vocês podem ver. Faz um ano que ela está comigo. Também tenho ela na bolacha de goiaba, goiabeira, a árvore que dá o fruto da goiaba. Nessa bolacha, como vocês podem ver, está muito bem enraizada. Muitas pessoas dizem que cultivar rodriguezia, que não pode cultivar rodriguezia no vaso. Mas não é verdade, tá gente? Ela tem um difícil cultivo em vaso? Tem sim, porque é uma orquídea de raicina. Se você errar na umidade, vai apodrecer. Mas eu tenho aqui, ó, uma rodriguezia que está até com haste floral, como vocês podem ver, plantada num vaso. O que vocês têm que fazer se for plantar num vaso? O vaso tem que ser raso e bem furado, ó. Tanto embaixo, quanto nas laterais. Para facilitar aquele sec rápido, que seja um vaso de boca larga, tá? Olha, ela está muito bem enraizada. Vai até florescer. Eu não sei nem qual é a cor dessa rodriguezia. Eu comprei ela para recuperar numa exposição, que ela estava lá jogada no canto. E eu resolvi comprar para me estar salvando ela. Também tenho essa rodriguezia aqui, ó. Está bem enraizada, foi plantada aqui há pouco tempo. Tem uns quatro meses que ela foi plantada aqui. Já vai florescer. É uma orquídea, gente, que para mim ela não é tão difícil cultivar assim. Eu aconselho muito quem é iniciante a cultivar. Agora, quem não gosta de estar cultivando orquídea em madeira, ela não é uma boa opção para você estar cultivando em vaso. Porque se você mora em apartamento, em um local que não tem uma boa ventilação, ela vai apodrecer raízes e você vai perder a sua planta, tá? Eu tenho uma aqui que está florida. Olha aqui, pessoal. Ela está florida. A floração bem tímida, como vocês podem ver, ó. Está vendo? Mas ela está muito bem enraizada aqui. Ela vai se tornar uma torceira em breve, tá? E se você, assim como eu, gosta dessa espécie, eu aconselho você cultivar ela no toquinho. Porque ela vai muito bem em toco, ela se desenvolve muito mais rápido. Eu tenho uma aqui para vocês terem noção. Ela está muito enraizada. Também plantei no toquinho de sanção do campo. E ela está brotando, ó, gente. Ela está com uma brotação aqui. Tem outra saindo aqui, ó. Como vocês podem ver. E ela está florescendo. Ela tem uma arte floral aqui, ó. Aqui no meu dedo. Não sei se dá para vocês verem. Tem duas. Uma aqui, ó. Está no meu dedo, ó. E outra aqui embaixo na folha. Está vendo? Ela vai florescer. Essa orquídea aqui foi três bulbos antigos que eu ia jogar fora. Foi por causa dela que eu comecei a não jogar fora os bulbos de minhas orquídeas. E eu plantei esses três bulbos aqui, deixei minha madeira. E ele começou a se desenvolver e deu essa torceira como vocês estão vendo. Em um ano, ela tem um ano que está comigo e ela está assim. Então, o desenvolvimento da roitrogase é muito melhor em tronco do que em vaso. Como vocês viram, aquela que eu mostrei para vocês, só tem uma brotação. E essa aqui, como tem várias. E aquela também tem três bulbos. Essa aqui, eu plantei um toquinho de camarada também não faz muito tempo, ó. Já brotou, como vocês podem ver. Está muito bem enraizado. Está enraizando muito bem nesse toquinho, ó. E é uma espécie de muito fácil cultivo. O que vocês têm que ter cuidado, porque essa foi uma orquídea que eu tive muita dificuldade para cultivar no começo. Por que, pessoal? Eu não sabia. Foi minha primeira orquídea, foi a rodriguezia. Então, eu plantei ela em vaso com chip de coco. Chip de coco da fungo e segura muita umidade. E eu não sabia que não podia colocar orquídea em sol. Eu coloquei em sol pleno. Ela queimou quase toda. E foi essa daqui, ó. Minha primeira orquídea. Também está cheia de cápsulas florais. Agora está bonita. Já floresceu. E está com mais duas hastes florais aqui. E uma saindo aqui, ó. E outra, e mais outra. Aqui. Como vocês podem ver. É uma orquídea de muito fácil cultivo, na minha opinião. E essa daqui, gente, ela é uma guerreira. Ela sobreviveu esse tempo todo aqui comigo. Foi minha primeira orquídea. E outra coisa, gente. Quando vocês verem formiga nas suas orquídeas, ou borboletas, não tirem ela de lá, não. Deixem, tá? Porque, ó. Isso foi formiga e borboleta que polinizou minha orquídea. Tá vendo? Eu não vou estar deixando essas cápsulas florais. Por quê? Capsulas de semente. Por quê? Eu não tenho um laboratório perto. Se alguém aí conhece um laboratório perto da Paraíba, que eu moro na Paraíba. Vocês deixem aí nos comentários o nome desse orquidário profissional que tem a laboratório de germinação de sementes de orquídeas, tá? Que eu estou pretendendo mandar cápsulas para eles para poder germinar. Tá certo? Eu pretendo fazer isso. Então, gente. Por ser uma orquídea de raiz fina, a Rodriguez, se você for cultivar ela no carvão puro, também ela vai muito bem. Se você for cultivar no vaso, você cultiva ela no carvão puro. E se ela for, tipo assim, você for uma pessoa que não gosta de plantar orquídeas em carvão, melhor ainda. Você planta ela no toco, ela vai se desenvolver super bem. Coloque ela num local bem iluminado, com luminosidade entre 70% e 80%, tá? Agora, uma coisa que vocês têm que tomar cuidado com essa orquídea é a umidade ambiente. Ela gosta muito. Como vocês podem ver, essa minha orquídea aqui, ela está muito bem enraizada. Como vocês podem ver, as raízes são longas. Tem muita raiz. Isso porque, gente, ela gosta muito da umidade ambiente. E o meu orquídea aqui, quando não chove, e é um dia de muito calor, eu molho o chão do orquídea todo, pra dar umidade pra minhas orquídeas. Então, ela gosta muito. Ela solta muitas raízes. E eu aconselho você a fazer isso também. Quando for um dia de muito calor, não regue suas plantas. Regue suas plantas no final da tarde, ou na noite, ou no início da manhã. Umas 5 horas da manhã, 4 horas da manhã. Quem tiver disposição pra acordar nesse horário, pra regar as plantas, pode acordar que dá certo. Agora, não regue suas orquídeas durante o dia, e nem a tarde. Porque vocês, fazendo isso, vai deixar o vaso das suas orquídeas abafado. E isso vai prejudicar o enraizamento delas. Vai começar a apodrecer o enraizamento das suas orquídeas. Então, não faça isso. Quando for um dia de muito calor, regue o chão do seu orquídea, porque vai dar muito mais certo. Ah, Sidney, mas se eu regar o chão do meu orquídea, eu vou estar desperdiçando água. Eu vou estar desperdiçando água regando só o chão do meu orquídea. Eu vou regar minhas plantas. Não, gente. As raízes da orquídea, elas foram adaptadas pra absorver a água do orvalho. Ou seja, quando dá aquele sereno que muitas pessoas chamam, pela madrugada, à noite, elas absorvem essa água na natureza. Então, se você está regando o chão do seu orquídea, ela está absorvendo a umidade do ambiente. Entendeu? Então, quando você estiver regando o chão do seu orquídea, você está melhorando o desenvolvimento das suas orquídeas. Certo? Essa orquídea também é muito fácil o cultivo. Pra quem está iniciando, eu aconselho muito você a usar. Mas se você for plantar ela, planta num leque de madeira. Planta, deixa eu ver aqui um exemplo. Um truquinho de sessão do campo. Essa aqui é outra que eu plantei no truquinho de sessão do campo. Eu gosto muito dessa espécie. Outra coisa, gente. No começo, quando eu comecei a cultivar rodriguezia, que foi minha primeira orquídea. Eu usei aquela bucha de coco com esfagno. Se vocês estão vendo aqui, é bucha de coco. Ah, Sidney, mas você não disse que chips de coco dá fungo? Sim, mas esse aqui foi tratado. Eu peguei água, botei pra ferver e lavei ele várias vezes pra poder tirar toda aquela impureza. Mas eu não aconselho você a fazer isso. Isso foi quando eu fui iniciante. Ela se deu bem? Deu. Mas possa ser que se você fizer aí, ou alguém fizer, dá errado. Então não faça isso, tá? Porque sua orquídea pode padecer. Use esfagno. Se não tiver esfagno, plante na madeira limpa, que não tem problema. Aí você diz, ah, se eu plantar na madeira limpa, ela não vai enraizar. Ela enraiza sim, gente. Essa aqui eu plantei sem esfagno. Tá vendo? Não tem esfagno. E elas já estão bem enraizadas, ó. Como vocês podem ver, saltaram bastante raízes, ó. Aí você diz, mas essa madeira aí tem casca. É, mas se eu plantar numa que não tem casca também dá certo. O exemplo... É essa abraçávula, ó. Não tem esfagno, como vocês podem ver. Isso foi quando eu comecei, o cultivo de orquídea não tem esfagno. E ela enraizou muito bem aqui, ó. O que vocês tem que dar pra orquídea é umidade ambiente. Pra elas enraizarem. Elas não precisam de esfagno. É bom ter esfagno? É sim. Porque vai guardar um pouco mais de umidade pras suas plantas. Mas se você não tem, você vai usar chip de coco? De jeito nenhum. Não faça isso. Eu fiz aquilo quando eu fui iniciante. Então não usem chip de coco. Tá certo, gente? Então pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um like. Compartilha o vídeo. Fala pros amigos. Divulga o canal. Comentem aí embaixo. O que vocês querem que mude no canal. O que vocês querem ver no canal. Tá certo? Se vocês querem ver replante no canal. Porque eu não tô fazendo replante ainda, gente. Porque eu não tenho tripé pra tá colocando o celular pra tá gravando o replante. Mas em breve eu vou ter isso pra vocês, tá bom? Então pessoal, comentem aí embaixo o que vocês querem que mude no canal. O que vocês querem ver de novo no canal, tá bom? E até o próximo vídeo.